Estou aqui hoje com mais um Black Iônico pronto, que é do Euguns, eu não sei como é que pronuncia esse nome, tá bom? Ele mora na Itália, mas a escrita ali é Euguns, segunda-feira então eu vou enviar para ti, tá Euguns, tá certo? Segunda-feira eu estou apostando para o Sedex para enviar para o teu irmão lá e depois ele envia para ti, tá certo? Eu vou te mostrar aqui como é que faz, tá bom? As duas pilhas aqui, ó, o negativo dela, tá? O negativo vai lá para dentro, certo? A outra também, positivo então ficou para fora Aqui a pecinha, né, onde vai dar o contato, tá certo? Nunca mexe nessa molinha aqui do lado aqui, ó Tá? Tem uma molinha de pressão Essa molinha faz contato com a outra chapinha que tem aqui embaixo Para poder fechar o circuito aqui, tá? Certo? Então tu só vai alinhar o... Alinhar os furinhos aqui, né? Alinha os furinhos aqui, ó Pegar aqui Ó, trouxe aqui, ó, segura aqui, ó Aí tu vai pegar essa pecinha aqui Que é a menor, tá? O parafuso menor O outro aqui é o grande, tá? Pode ver que são bem diferentes Tá? Tem um grande que é o daqui E o pequeno é o daqui de cima Tá? Ele é menor e mais fino Aí acertou ali, ó É só... Só enroscar até o final aqui, ó Quando tu vê que pesou, né? Tá certo Tranquilo Já temos o circuito das pilhas funcionando E a bateria Eu vou botar essa aqui para teste agora 9 volts E vou te mandar essa nova aqui, tá? Da AlphaCell Uma bateria comum também, não é alcalina Depois aí, se tu quiser, tu põe uma alcalina Tá certo? O consumo de corrente desse aparelho é muito baixo Para a bateria, tá? Baixíssimo mesmo 12 miliampéres em repouso E 17 Se tiver todos os LEDs acesos Tá certo? Então, mesmo assim, é muito baixo Então, dura bastante Mesmo a bateria comum, tá? Então, eu vou te mandar isso aqui comum Para te usar aí Aqui é só achar o coletivo negativo Como é que está aqui? Aqui estou Só botar Aqui tem uma esponja lá no final também Para proteger a bateria, né? E fazer pressão Para não ficar floxa dentro, batendo Aqui é só alinhar também os furos Ele é reto aqui assim, ó Já vai coincidir ali Aí aqui também é só apertar Tá bom? Deixa eu apertar muito Encostou ali, tá legal Certo? Essa bateria eu vou mandar fora, tá? Não vou mandar nem as pilhas Nem a bateria dentro dele Porque como vai passar pela alfândega, né? Se tiver um circuito com baterias Você pode pensar que é uma bomba E aí vai dar problema Então eu vou mandar separado Bateria e pilha Para evitar problema, eu acho Tá certo? Aqui é a parte da antena Da antena Que vai no aparelho Aí tu vai enroscar aqui Pode apertar bem, tá? E aqui é o Daqui é o prolongador, né? A segunda antena, tá certo? Para utilizar junto Para que ele fique com mais sensibilidade E é só enroscar também E pronto Então aí aqui não tem nada Na ponta, né? Certo? Vou ter que tirar a antena aqui Porque senão eu não vou poder virar ele Tá? Esse aqui é o cabinho O cabinho para a gente ligar nele E ir no celular para o aplicativo, né? Então é esse plug aqui, ó Que tem dois contatos, ó Vai vir aqui E esse aqui tu conecta no celular E abre o programa Espectrovial Tá bom? Se quiser usar, né? Se não quiser, não precisa O programinha tu baixa grátis Lá no Play Store Tá certo? Aqui Aqui é o seguinte Tu vai usar ele Para ficar bem sensível, né? É praticamente ao meio-dia, tá? Na posição meio-dia Certo? Seria levemente Antes do centro No máximo até o centro, tá? Essa é a posição Que ele vai ficar bem sensível Mesmo assim Quando eu estiver no local, né? Lá no campo Tu vai achar aqui, né? Tu vai deixar ele mais sensível possível Tá certo? E tu só vai baixar realmente A sensibilidade aqui Quando tu achar um sinal muito forte Que tu queira achar o foco, né? Da onde está vindo o sinal Aí tu vai Tu pode ir baixando aqui, tá? Se o sinal for muito intenso Tu vai baixando Vai baixando E vai procurando Enquanto tu estiver detectando Né? E aí tu vai baixando também Até tu achar o foco exato Da onde ele está vindo Mas caso contrário A nossa pesquisa normal É aqui, ó No máximo até meio-dia Tá? É onde ele vai ficar sensível Se passou disso Ele pode começar a dar sinal falso Beleza? Então vai ser Na posição aqui Meio-dia no máximo Ou levemente Um pouquinho antes Tá? Tipo assim Um 5 para meio-dia Tá certo? Aqui tem o LED da bateria, né? Tu já sabe aí Bateria baixa Quando ele acender Tu vai trocar essa bateria aqui Para ver se ligar e desligar Ele vai dar um pisco, ó No dia que tu ver que ele acendeu A bateria que está esgotada Tu vai botar uma nova Certo? Esse aqui O LED azul Vai ficar sempre piscando, né? Que é o LED do oscilador E indicador Que ele está ligado Certo? Aqui um detalhe Eu quero deixar bem claro Caso Por algum motivo Tu Venha abrir ele aqui um dia Tá bom? Tem dois parafusos Philips aqui bem fininho Só tem um detalhe, cara De preferência Não mexe aqui, tá? Não tenta abrir Tá certo? Caso tu abrir Tu vai ter que ter muito cuidado Ao botar esses dois parafusos, tá? Se tu passar Se tu apertar Além do que ele está apertado aqui, ó Tá? Ele tem o torque certinho aqui Se tu passar esse torque aqui Aumentar um pouquinho Ele vai Tu vai quebrar essa parte lateral aqui Da resina, tá? Essa frente aqui Isso aqui é feito todo de resina Poliéster É uma resina muito seca, né? Então se tu apertar aqui Ele vai O parafuso vai forçar E vai E vai quebrar Tá bom? Vai quebrar uma lateral ali Tá bom? Então se tu abrir Tu vai ter que ter muito cuidado Ao apertar Levemente Quando tu vê que o parafuso Encostou na resina Para Não vai mais Senão ele vai quebrar Tá bom? Ele já está no do torque Certinho aqui Beleza? Então Preferência não mexer, né? Mas Se achava como é que é, né? A gente sempre é curioso Às vezes quer ver Como é que é por dentro Tá bom? Então já deixo avisado Se tu quebrar isso aqui Já era Vai ter que colar com um boulder Fazer ou refazer todinho O aparelho de novo Beleza? Isso aqui também é feito de resina, tá? Cuida para não deixar ela cair no chão Tá certo? Por isso que eu sempre indico aqui, ó Quando for abrir Tirar ela Tá? Segura aqui, ó Pega aqui Segura com o dedo aqui E tira aqui E vai mantendo Segurando ali Para evitar de Da pressão das piras Empurrar ela com tudo E ela cair no chão Quebrar a lateralzinha aqui, ó Tá? Essa voltinha aqui Ela é bem fininha, hein? Então se ela bater numa pedra Ela vai quebrar Tá? Ela vai quebrar a lateralzinha, só O resto A parte grossa não quebra, né? Mas, ó O acabamento aqui, ó Ele vai quebrar Tá? Então isso aqui é de resina Isso aqui é feito de resina Tá? Essa cor amarela Não é pintura, tá? É a própria resina Que é amarela Aqui também é resina Aqui é resina E aqui embaixo também é resina E aqui resina Tá? Essa parte aqui é de resina Bem E essa aqui também é Tá? Só que essas duas foram feitas em cor preta, né? Não é pintura também E sim a própria resina que é preta Já testei Tá tudo funcionando direitinho Tá? Então segunda-feira eu vou Eu vou te enviar ele Beleza? Tá tudo ok Já testei também aqui o O aplicativo, né? Tá tudo funcionando certinho Tranquilo Então aqui é o seguinte A bateria é para o circuito dele Para acender os quatro LEDs Aliás, todos os LEDs, né? E E a parte do bip É somente as duas pilhas de cima, tá? As duas pilhas servem para o bip E a bateria para o restante Então se um dia tu ver Que ele está acendendo LEDs Detectando sinal normal Acendendo os LEDs E não dando bip Aí tu Já sabe que tem que trocar as pilhas Tá? Tá certinho Os dois lados iguais Tá aqui Foi dado três mãos de tinta Spray preto E três mãos de verniz Tá? E spray também Tá bom Vou dar uma limpadinha nele Que está cheio de micro Guarda de dedo, né? Que fica toda hora pegando Para o teste Vou limpar ele bem Prontinho já Tá bom? Tá tudo bem O acabamento Tudo certinho Tudo beleza Muito obrigado mesmo Pela compra E pela confiança Pela preferência E tudo mais Tranquilo? Depois Quando Depois Quando sair novo modelo Eu te aviso Tá certo? Aqui é só puxar reto Tá? Quando for tirar aqui Eu tirou o parafuso Não torce ele para os lados Tá bom? Senão essa parte mais alta Aqui vai correr Pode marcar a tinta aqui Certo? Da lateral aqui Tenta sempre puxar ele retinho Para trás Só puxar para cá Certo? Ó Não faz esse movimento aqui Se não é essa beirada Que é mais alta aqui Né? Porque ela encaixa certinho ali Tem a voltinha E ela vai raspar a tinta aqui Tá bom? E pode ficar feio Então puxa ele sempre retinho Beleza? Cuidado também Para não puxar demais Esse fio aqui Tá? Até aqui tudo bem Não força mais que isso Para evitar problema De rebentar lá dentro Aqui tem dois EVA também Para amortecer Como a bateria ficar Pressionado aqui Ó Tá? Ela fica sob pressão aqui Sobre Duas laminasinhas de EVA Tranquilo? Então é isso aí Segunda-feira Eu estou indo no correio Postar para ti Tá, meu amigo? Para tirar aqui também Cuidado para tirar Tá? Esses Esses flips de bateria aqui Eles são frágeis Tá? Às vezes pode ter dificuldade De tirar assim É bom usar uma faquinha aqui Ó Para levantar o terminal Tá bom? Pelo menos um Depois o outro faz aqui Ó Beleza? Graças a todos aí Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se gostou aí Deixa um joinha Para nós aí Para apoiar o canal Tá bom? Se não é inscrito Aproveita e se inscreva também E aí Aproveita e se inscreva também